Desde que me conheço eu sou frio Vejo esse mundo com o olhar vazio Usou tudo o que precisa Tive minha liberdade por um fio Trazei um plano, destino, sorriu Nessa escola vou me infiltrar Inteligência é a minha arma Assim que eu vejo, uso pessoas Como ferramentas pro meu desejo São todos degraus e neles eu piso Sem nenhum receio Garota, seus olhos não põem medo E eu tenho meu desejo, sigo em frente e percebo Que as barreiras que eu tenho não são nada pra mim Então entro no seu jogo, perco e vejo no seu rosto Que você já entendeu, sou eu quem ganha no fim No fim, talvez nem tenha percebido Mas sou eu quem vai ganhar Aqui, se é questão de inteligência Cê não vai me superar Eu já armei o plano e não vai ter engano Entre o gênio criado e quem nasceu com o dom Na escola de elite existe um reinado Que pra ser dominado não adianta ser bom Eles dizem que o problema é que eu sofro frio Não demonstro emoções e meu coração É vazio Eu não vejo um problema em você ser frio Se eu desperto sentimentos nesse coração vazio Sempre que a vejo Lembro de mim mesmo Da sala branca, o gênio da sala branca Sempre que eu vejo flashbacks tenho Do gênio criado nesse jogo eu venço Você achou que me tinha nas mãos Só que minha jogada foi proposital Na hora certa terei o que eu quero Não vou dizer haverá um sinal Eu até gosto do jeito que age E nenhum de nós considera o normal Nossa atração não é física ou raça O que se criou foi atração mental Nesse lugar pra chegar no topo É necessário jogar direito Ainda vou ver esse seu rosto Aos poucos me mostrar o que vem de dentro Nunca demonstra estar nervoso Seu olhar turvo esconde o medo Eu vou te fazer ceder aos poucos E mostrar o seu sentimento Desde cedo me ensinaram a nunca confiar Todos são só ferramentas pra eu vencer no final Com meu plano em ação Aos poucos cê vai mudar Nosso elo foi formado conexão mental Eles dizem que o problema é que eu sofro frio Não demonstro emoções e meu coração é vazio Eu não vejo um problema em você ser frio Se eu desperto sentimentos nesse coração vazio Eles dizem que é um problema Eles dizem que o problema é que eu sofro frio Eu não vejo um problema Se eu desperto sentimentos nesse coração vazio Eles dizem que o problema é que eu sofro frio Não demonstro emoções e meu coração é vazio Eu não vejo um problema em você ser frio Se eu desperto sentimentos nesse coração vazio Eu não vejo um problema no valor Eu não vejo um problema por dudou Isso é simples rosa